Eu sou melhor, 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 posso não ser, mas em minha cabeça eu sou melhor. Tá em sua cabeça mesmo, viu, meu Deus. Se fosse bom eu não tava jogando Diodin. Meia noite, todo mundo Diodin. Nossa, uma hora da manhã, véi. Meia noite pra mim, os caras jogando Diodin, véi. Um bagulho da LGBT, mano. Não tem, não tem resenha, não tem resenha melhor que você, não tem. O único vídeo do seu canal que eu vou ver. Vocês têm Discord aí, rapazinha? É, mano, tá mental. Mano, eu tenho um Discord de Valorant aí. Não, não, ele vai entrar não, mano. Só se for pra jogar Diodin. Problema seu, meu parceiro. Desumilde. Os caras, véi. Mano, é que a gente é muito bom, é 10 dólares pra poder jogar com a gente. 5 dias pra começar. Jogadores caros, vale nem 2. Mano, não, 2 dólares, 2 dólares pra jogar com a gente. 2 dólares que arredonda pra 0. 10 reais, 10 reais. 2 dólares pra 10 reais, joão. É, pô, tem que pouco, dólar. Tá 5 e pouco, né? 4, né? E 4,90 arredondando. Aumentou, aumentou. Aumentou, pô, tá assim que... Deixa eu ver. Olha aí, olha aí. Além de jogadores... Tem uma liga de gente também, viu? Mano, os caras ali são time, véi. Time VBR. Cadê, mano? VBR. Aí, boi. 4,92. Ah, mano, esse mapa aqui não é muito favorável. Esse mapa não é muito favorável. Não comprabilidade, não comprabilidade. Ah, mano, para de comprar armas, seu burro. Todo mundo não comprabilidade nem arma. Eu vou olhar C, eu vou olhar C. O foda, o foda é que aqui é 3 bombes, tá ligado? Eu vou pra A. Ó, lembra aí que a gente não tem que atacar. Será se atacar. Não comprabilidade, senão não vai lá de comprar o Odin na segunda rodada. Vinheta, equipe, pra próprio segura. Nós temos que atacar agora. Faz negócio de Odin, é só quando a gente tá... Não sei o é, compra agora também, aproveita. Calma aí, não dá cara, gente. Só olha se os caras atacam. Ó, aqui por enquanto não é na C. Não é na B. Ah, na C, tem gente na C. Tem dois na C. Vô lá. Ai, meus olhos! Ai, meu cu! Mano, seria mais inteligente a gente puxar todo mundo junto metendo bala. Tem um. Mas tem um, tem um, tem um, tem um. Calma aí, é family friend aqui, mano. Family friend, calma. Ai! O cara tá com o piriquita aí. O último jogador vivo. Vai, tá lá. Atecí. 14 na rede. Não, não pode perder. 26 na rede, 26 na rede. Mas ela pode regenerar, tá bom? Garrega bala. Plantando B. Plantando B. Bala, Itaú, bala. Spike planta. Bala, sai com 3 de bala. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom comparado. Já contra a arma mais forte. Aí, ó, já vamos de área já. Ares aí. Vamos comprar esprecht. Aí, ó, já. Vamos de área já. Não, ô, ô, Zé. Comprar a área. Guarda essa arma, pelo amor de Deus, mano. Não, essa arma é barata. Mano, vamos de área, velho. Confia. Vamos todo mundo de área. De área. É tipo Odin, tá ligado? É palhaçado isso aí, mano. Vamos junto. Vamos junto. Vamos todo mundo junto. Onde os caras pôs a gente puxa junto, tá ligado? Tô bora, irmão. Tô bora. Bora. Eles vão ter que escolher um. Eles vão ter que escolher um. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô virando aqui pra cima. Diz, eu tô mal. Ai! Caraca! Como que parou? Vai carregando. Vai carregando. Vai ser como isso. Que isso, cara? Strike. Ó, arretado. Ó, plantada, plantada. Plantada, plantada. Então... Eu acho que não deu muito certo essa estratégia. Não, dá certo sim, mano. A gente tinha que ter ido mais junto, tá ligado? Ai, 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 ai. Finalizei. Boa. Tem outro, tem outro, tem outro. Dá certo, mano. Isso aqui dá certo pra caralho, velho. Tem que desarmar, gente. Pelo amor de Deus. Desarma esse trem aí, desarma esse trem aí. Desarma alguém. Desarma agora que eu não vai dar. Só desarma, cara. Tem, mano. Tinha um cara aqui. Sai, Yoyo. Filha da puta. Matei um ainda. Matou e perdeu. Não, acontece, velho. Acontece, mano. Nós tem que fazer o Odin. E agora? E agora? Vai. Não, Odin, Odin, escuta. Ei, nós estamos sem colete. Foda. Ô, Odin, escuta, mano. Ô, Zé, escuta. Se a gente ir todo mundo junto, o Diários ou o Odin, todo mundo ruxar nos caras juntos, eu não tenho o que fazer, mano. Eu vou de 12 pra ajudar a atirar a vida. Vocês finalizam com essa arma aí, a pelona pra caramba. Ai, a 12 não? Vou com a 12 pra atirar. Aqui tem uma skin bonita de Vandau, viado. Eu não resisto. Mas vamos na onde? Eu tô indo na C. É na... É B&B, pode vir vir. Todo mundo no meio, todo mundo no meio. Tô na sua cola. Vim aí, avante. Minha rola é muito. Eu só vejo quando eu pegar o último, esse cara não vai ganhar. Caraca, para pra cima da parede, mano. Ai, não, 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 velho. Eu vi os de costas pegando, hein. Nós estamos muito brincando, mano. Calma, é o início ainda, velho. Porque os caras têm que ir plantar, mano. Não era o início, se nós não fizemos. Ah, agora eu tô de Odin, não sei você. Tava Odin na partida passada. Então, mano, tem que roxar todo mundo junto. Na verdade, a gente tinha que segurar e esperar os caras virem. Todo mundo juntinho, velho. Isso, isso. Vamos fazer assim, ó. Bora ficar todo mundo nesse quadrador aqui, ó. A, C e o resto pro B. Vai ser o resto pro B. Porque o B é mais fácil que pros outros. Eu vou ser e alguém vai lá. Eu vou, mano, eu vou bangar aqui, rapaziada. Eu vou bangar B. Vai lá, Gizzi. Não é meio. Vai ser. Aí, aí é muito aberto, mano. Tem que ficar num lugar que a gente vai ouvir dos caras, tá ligado? É da A, né? Certeza que é A. É A, é A, é A. Tá marcando aqui, tá marcando aqui, ó. Tá aqui, ó, Ioran. Aí. Spike plantada. Caraca, eu fiquei preso na parede. A próxima a gente já consegue comprar o Odin. Nós já ficamos mais de boa. E tá dando certo. Olha que os caras level 300. Não, mas tá dando certo. Mano, é nóis que não tá pegando a moral do mapa ainda. A gente tem que pegar um canto que vai dar pra nós e todo mundo ir junto, tá ligado? Ó, vamos fazer assim. Como eu falei, vai um C, vai um A e depois vai tudo B. Ó, que eu tinha o Dinho já. Volta aí, eu volto. E agora? Nós temos que ficar num lugar estratégico. Bora ficar na A. Tem um A. Vai um A, um C e tudo B, né? E o B é mais fácil de ir pros outros. Tudo B, gente. Tá, avisa aí. A Risa tá no A, eu tô no C e o resto tudo B. É o início, galera. Calma, porra. Vai nada, na hora que nós matar um, nós vai comer os caras, né? Tem que achar outro lugar aqui. Não é seu, A. Não é B, deve ser A. Mano, a gente tem que ter nada pra ver. Eles tão entrando pelo meio. Tirando A pro B? Tão no meio, tô B, cara. Tô na coca. Tô na B, rapaz. Spike plantada. Caralho, toma, trouxa. Boa, boa. Ah, não, nem vi o cara. Ah, tá bem no cantinho, tá bem no cantinho. Se segue. Pronto, respeita agora. Agora já era. Pega o Odin, quem não tiver. Pega o Odin aí, ó. Pega o Odin, cara. Vale, deixa eu ficar de vandal. Pega o Odin, pega o Odin. Pega o Odin, pega o Odin. Pega o Odin, cara. Tá bom, tá todo mundo. 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 Pode ser, até que eu não resisto. Agora é ir, mano. Agora é ir. A gente só precisava disso. A gente só precisava de uma vitória. Essa vitória vai dar embalo. Eu amo o Odin. Eu vou ficar de vandal. Se eles quebrar aqui, vai ficar feio pro lado dele. Vem aqui, o Fênix. Não quebra não, cara. Deixa eles quebrarem que eu soco a 12. Eu vou bagar aqui, o Fênix. Eu vou bagar sem metrase, velho. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. É A, viu? Tá. Tá no A. Vem aqui, ó. Cuidado, cuidado. Aqui na porta do A, na porta do B. Teleporte do Yorubinho ali, safado. Ali. Tem gente ali. O plano. Spike plantado. Vai contigo, maninha. Atrás da cara ali. Flash acertou ele. Bem ali, ó. Não. Ah, que merda. Esse mapa não é favorável, velho. Esse mapa é muito grande, velho. Vai perder, cara. Não quero perder. Relaxa, Tano. Relaxa. Que estratégia? Relaxa o quê, cara? Que estratégia que é essa? A estratégia é o contrário. Tá 5k1 ainda, Zé. Fica de boa. Ô, Zé, depois é a gente que vai ter que plantar. Você não tá entendendo? É os caras que vai ter que ficar intocado. Entendeu? Mas o quanto mais a gente ganhar, melhor, cara. Bom, tô ligado, claro. Sempre. Mas a gente tá ficando muito separado, velho. Vamos ficar na A, se a gente sabe que os caras vai A, tá ligado? Mas, Zé, então vamos todo mundo A. Se os caras vai A, vamos A, porra. Aí não é A, não é A. Tô na sua cola. Eita, que eu tô vendo um aqui, não sei. É C... É C... É C com tudo, com tudo. É A, velho. Tem cara aqui, mano. É A, tem A. É C. Tem mais C, tem mais C do que A. 7-0 no IOTO. 7-0 no IOTO. 7-0 no IOTO. Eu poderia falar o número completo, eu só fui aberto. Eu tava com uma arma horrível. Eu sei que eu vou vir. Ô, Choque, o que que tu tá fazendo, Choque? Eu fiquei tinha um cara aqui, tá ligado? Ô, Choque, tu ulta e mata todo mundo. Vou ulta agora não, pau no poder dele. Tem que cumprir. Mete em marcha. Pode ir, pode ir avançando. Interlo tá jogando aqui comigo. Interlo tá jogando. Em cima. Aí, ó, mete bala. Aí, matou. Paca, fora. Aí, ó. Em cima, céu. Esquerda. Esquerda. Sei lá. Ai, cara. Aí é pica, velho. Tá ganhado. Tá chifando agora. Ele disse que as balas fazem cosquinha. Eu tenho nem arma. Pobre. Ele disse que as balas fazem cosquinha. É dessa, bro. É. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ai. Ai, já dá a porra. Ai, se eles morrem, eu tô ferrado. E agora? Vou correr. É o mapa, tá ligado? Esse mapa não era pra nós ter brincado. Mano, do nada o Magento lendo pra parede ali. Do nada, nossa. Vai lá, Dizzy. Volta pra cá. O mapa é do caralho. Eles vão virar assim. Último jogador vivo. Spike plantado. O pior mapa, velho. Não é pro casebox. Atira. E... Tão usando o nosso método contra a gente. Vou ativar, eu vou ativar. Não, Dizzy. Ai, eu vou ativar agora, velho. Cê tá roubando nossas armas. Bora, né? Pegar o Odin. Tá todo mundo de Odin, velho. Mano, eu vou jogar de boa agora, velho. Depois que a gente pegar o bomba, a gente faz merda aí. Mano, eu não vou pegar agora. Eu vou pegar uma... Os caras tão mediando bem. Quer ver a gente... Ó, ninguém vai aí, tá ligado? Ninguém. Vamos todo mundo pra outro canto. E os caras vai aí, ó. Só porque eu falei isso. Os caras tão do B. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Claro que eu tô do B mesmo. Tô, puta! Que pariu, mano. Levei o... Cê foi bem. Puta merda. Puto B mesmo. Tô até me enredou. Spike no chão. Boa. Mergulho em trevas. O último jogador vivo. Se já dá... Pum! Tô louco que vira logo, mano. Tô com... Não tá pra brincadeira não, hein. Peraí que agora eu me ajeitei na cadeira. Ah, pegou a dica pra vocês. Os caras pegou de hoje. É verdade, era a posição. Gente, se ajeita na cadeira aí, gente. Vai. Você vai jogar até melhor. Era a posição, era a posição, velho. Me ajeitei aqui. Mano, eu confio, velho. Eu confio que a gente vai virar isso aqui, velho. A outra não foi porque eu fui... É a posição, se ajeita aí na cadeira. Vou na reta. Reta. Meu Deus, cara. O foda... Não, o foda é o mapa, mano. É o mapa. Se a gente pegar o mapa, tava de boa. Não perder, mano. Bora ficar todo mundo no lugar só, cara. Acabando. E mira certa, hein. Pelo amor de Deus. Tomando a visão. Acima e avante. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Vou entrar a B. Susto. Susto, velho. Mano, os gatos estão se beijando, velho. Eita, os gatos estão se beijando aqui. Vai fora. Olha aqui. Falei, Thiago. Ó, ninguém lá morreu, mano. Aquela partida lançada no humor, cara. É que quando a gente tava atacando esse mesmo... Peraí, vamos fazer silêncio. Vamos ver o que a gente tá errando, mano. Em tudo. Ó, eles falaram assim. Então, estamos... Não, calma aí. Vamos esperar eles entrarem. Vamos esperar eles entrarem. Calma aí, calma aí. Não dá a cara não. Não está perdendo. Quem é o próximo? Eu também acho, velho. Ah, Dorotu, Dorotu. Dorotu. Aperta a parte aqui. A B, tá B, tá B. B? É nada. Inimigo no B. De bola de gato. Tá contigo, maninha. Boa. Spike plantada. Prontaram o A. Da sala aqui. Parabéns. Nossa, mamamos muito agora, velho. Voa lá. Essa reina é boa, né? Não é nada. Procésio. Bicho, então você tem um bicho. Tem que ter um bicho pra desarmar. Quase, velho. Foi quase. Ai, cara. Mas eles iam matar. Essa porra não vira não, é? Última rodada deste tempo. Ah, tá. Mano, eu vou ultar agora, velho. Foda. Tem que usar agora, velho. Vou usar. Vou usar em algum canto muito estratégico. Eu vou pra C. Os caras fôbê e o outro, tá ligado? Ah, até parece que você vai conseguir ser tão rápida. Quem não falou isso? Isso é fácil pensar, mas... Quem não falou isso, velho. Vem, meus parcinhos. Pois, velho. Você não deveria ter falado isso. Papalé agora. Só preciso de uma aqui pra lutar. Matou na tua cola. O mais ruim, morri 12, matei 3. Não sou as ideias, mano. É o mapa, velho. Infelizmente, o mapa não tá. Mas esse cara, gente, mano. Os caras tão usando o Dinho, mano. Contra nós. Bora lá, time. E o recente. Vai ter como nós. É isso, mano. Tiago, em vez de matar, logo fica brincando, mano. Por que você não matou o cara, Tiago? Não tava, então. Tem tempo até eu sair, até ele lá. Segura. Dois. Posso? Nossa, velho. Ah, caralho. 21 barra 3, rapaziada. Do T. Caralho, mano. Troca de lado. Como que vira? 21 barra 3, velho. Como que vira? Ô, velho, a outra também tava desse jeito, mano. A outra tava desse jeito. Não, a outra tava desse jeito, não. Tava, pior que tava, Zé. Então vamos na onde? Mano, o pior é o que fudeu mesmo, pra falar a verdade. Acho que foi o mapa, velho. Vamo na, vamo na, vamo na, vamo na. Vamo não, vamo ficar aqui nesse cantinho aqui. Bora ficar nesse lugar. Não, nós não tem arma. É, agora não. Ô, ô, Itália, é melhor nós já ficamos nos cantinhos já, mano. De piscola, velho. É verdade. Bora C, bora C, bora C. Não, vamo ficar no cantinho aqui. Vamo ficar no cantinho da C, no cantinho da C, é verdade. Corre, corre, corre. Esse cantinho da C é muito bom. Vem aqui, ó. Aqui. Calma. Calma, não pula. Thiago, eu vou desligar esse computador C, irmão. Cê tá achando que tá funcionando? Aí tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Puxa, ruxa. Deixa eu olhar. Tem mais ninguém aqui não. Bora, 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 bora. Granada. A Disney tá no ar. Pronta. Pronta. Comigo. Pegar o porta. Porta. Pegar o porta. Matei. Socorro, meu irmão. Tem uma seige nessas horas. Tá com super choque aí, mano. Tá com ele, ó. Tem uma seige. Segura. Não. Eu escolho Deus. O bagulho tem um bicho. O cara joga muito, mano. Então bota a cara. O resto é um ínimo. Boa. Ganhamos. Corre, 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 corre. Agora o pau vai entourar. Agora o pau vai entourar. Agora ele vai ganhar. Nossa, agora eu vou meter o pau nesses caras. Vou ficar de doze. Me dá aí, me dá aí. Eu pranto alguma coisa. Eu tenho um bichinho pra plantar. Pront, rodin. Bora ficar aqui, então. Cantinho, cantinho. Eu não tenho dinheiro pra Odin, mano. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra Odin. Pobre. Fica quieto, fica quieto. Fica quieto, fica quieto. Para de atirar, para de atirar. Não, tira não. Calma, calma. Calma, calma. Pula. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo seco. Ih, mandou alguma coisa. Calma, eles estão tudo aqui. Bora. Vai lá, Odin. Pau, doido. Pau, rapariga. Doido, mete um, mete um. Falando. Quem é caro velho? Cê é louco. Adin seu, lindo. Esse é louco. eu vou ficar aqui calma 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 aqui ó aqui ó aqui ó aqui não aqui vai dar ruim né aqui ó cuidado vai já vai entrando no chifre entrando no chifre sem pular não pula tiago porra toda hora é você cara sai daí guri cego a primeira pessoa que eles vão ver é você mano tô na sua na frente passou no alho não fodeu agora agora que já sabe que a gente tá aqui a gente mais pai eles vão ver o jogador caraca meu irmão é muito bom mano e aí vamos pegar um outro pega aqui pega aqui Zé pega aqui Zé aí vamos lá vamos avançar vamos avançar velho é melhor não dá de avançar agora vai ficar aqui ó vamos ficar aqui ó agora todo todo mundo sei ficar calado todo mundo sei fica posicionado aqui mesmo Bora acima e avante aqui o senhor 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 de trás aqui tem esse que tem esse aqui tá posicionado já o wind não tá de faca vai plantada valeu indo Inimigo do C Foi dada, largada Ó o teleporte É mais um, vaza, vaza, vaza o de peixote Recorre, recorre Último jogador vilão, velho, cacou Essa é um nível Vai, tu Não, não Taca o fogo no chão, que cê recupera Isso, é nosso, é nosso Vai, bora A Ojin garantiu Ó, não pode perder nenhum Vamos na onde, vamos na onde Aqui de novo, cês acham? Mano Não, B não, B é ruim Nós é ruim de ruxar, nós tem que pegar eles prevenidos Bora todo mundo aqui Mesma coisa, paradinho, tá? Paradinho, todo mundo quietinho E não pula não, gente, que eu tô pular os cara ouve Então eu vou pegar os cara nas costas Mano, cê vai morrer, vaza Calma Eles podem vir no chifre, se ele não é bem Aí, tô aqui também Calma, calma Aí, quem que pulou, Thiago? Cê de novo, cara Puta aí, mano Ah, vou entrar Tô puto Tem ninguém aqui, não Tá, volta, tá, volta Pode vir, pode vir Tô chegando costas Tem um ali, tem um ali Tô marcado Tem dois aqui, cara Cara, Dudu tá no meio De doze Spike, missão, cê Último jogador vivo Tem um costa Vai, Thiago Calma, Thiago Tô com o Spike Só você Escuta Ó, pinta do cão Aí, mamamos Aí, mamamos, véi Foi quase Quase, mano Nós falecemos Olha, que gracista, olha Tchau